Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. 3 meios menos 2 terços. Quanto que dá? Antes da gente continuar, se você apoia o nosso canal, já clique em gostei. Inscreva-se no canal se você quiser acompanhar os próximos lançamentos. Gente, vamos fazer essa subtração de frações com denominadores diferentes. Seus denominadores são 2 e 3. Como é que o senhor vai fazer, professor? Eu vou trocar essas duas frações que têm denominadores diferentes por duas novas frações que tenham denominadores iguais. E qual será o denominador dessas duas novas frações? Ora, será o MMC de 2 e 3. Na prática, qualquer múltiplo comum a 2 e 3 serve. Mas a gente prefere trabalhar com qual? Com o menor múltiplo comum, porque ele é o menor. Então, números menores são melhores de trabalhar, né? Eu vou fazer o cálculo do MMC de 2 e 3 aqui, listando os múltiplos. Como assim? Veja, quais são os primeiros múltiplos naturais do 2 a partir do próprio 2? Como assim, professor? Responda, uma vez 2? Ah, uma vez 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. Ok, professor, isso é fácil. Que bom que você achou fácil. Vamos listar agora os múltiplos do 3 a partir do próprio 3. Uma vez 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. Aqui você percebe facilmente que o número 6 é um múltiplo do 2 e ele também é um múltiplo do 3. Além disso, ele é o menor múltiplo comum a 2 e 3. Então, nós vamos escolher o 6 para ser o denominador comum a duas novas frações que serão equivalentes às frações que a gente já tem. Beleza, professor, eu acho que eu entendi, mas fica faltando, professor, o numerador de cada uma delas. Pois vamos determinar. Observe essa primeira fração aqui, 3 meios. A gente quer uma fração equivalente a ela em que o denominador seja 6. A gente pensa assim, esse 2 foi transformado num 6. Ele foi multiplicado por quanto? 2 vezes quanto que dá 6? Ah, professor, 2 vezes 3. Muito bem. Então, aqui em cima a gente multiplica por 3 também para obter o numerador. É mesmo, professor? É sim. O número que a gente multiplica embaixo é o número que a gente multiplica em cima para obter uma fração equivalente. Quanto que dá 3 vezes 3? Ah, 3 vezes 3, professor, é igual a 9. Muito bem. Então, a gente completa aqui com 9. O que isso significa? Isso significa que a fração 3 meios é equivalente à fração 9 sextos. Como assim, professor? O senhor pode explicar mais? Posso sim. Se você dividir 3 por 2, você vai obter um quociente que é o mesminho. Se você dividir 9 por 6, é o mesmo resultado. Nós podemos dizer que 3 meios e 9 sextos representam a mesma quantidade, ok? Vamos continuar. Vamos trabalhar agora com essa outra fração. 2 terços. A gente quer uma fração equivalente a ela com o denominador 6. Então, a gente pensa assim. Esse 3 foi multiplicado por quanto para que a gente obtivesse aqui 6? 3 é multiplicado por 2, professor, para obter 6. Realmente é verdade. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, aqui em cima, professor, a gente vai multiplicar por 2 também. Exatamente. É assim que a gente obtém frações equivalentes, não é? Então, vamos realizar essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4. O que a gente pode concluir a partir daí? Nós podemos concluir que 2 terços e 4 sextos são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Mas, para que, professor, que eu troquei essas frações que tinham denominadores diferentes por duas frações equivalentes a elas com denominadores iguais? Porque com denominadores iguais, essa conta fica mais fácil. Basta eu repetir o denominador, que no caso é 6, e fazer a continha com os numeradores. Como assim? 9 menos 4, quanto que dá? Dá 5. Então, nós podemos concluir que 3 meios menos 2 terços é igual a 5 sextos. Essa é a nossa diferença, né? O resultado de uma subtração a gente chama de diferença. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus